Você tá sentada sozinha nessa mesa? Eu vou me sentar aqui. Obrigado. Que? Você quer transar comigo? O que você tá pensando que eu sou? Seu tarado! Sai daqui! Sai daqui! Tarado! Dá nossa religião, por favor. Oi. Oi. Desculpa a maneira que eu te tratei. Mas é que eu sou atriz. E eu tô analisando a reação das pessoas a situações inusitadas. Eu não me mato. Dois mil reais? Queista maluca, nenhuma prostituta custa isso. Isso é cara, hein, minha filha? A ficção de realidade enche a terra.